O mundo busquei Mas não preencheu-me Canções tão vazias Tesouros que um dia se consumarão Então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito Em seu amor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Que meu Deus Não tenho medo Dispôr-me as fraquezas Defeitos e falhas Não vou esconder Um amigo encontrei O Deus das montanhas É o Deus dos vales E não há lugar E não há lugar Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há lugar Nada melhor Não há nada Não há nada Não há lugar Não há lugar Não há lugar Não há lugar Só o Senhor Só o Senhor Só o Senhor Pode fazer Não há lugar Não há lugar Não há lugar Nada melhor Não há lugar Nada melhor Não há lugar Que meu Deus Que meu Deus Não há lugar Amém.